A gente começa falando sobre o gás de cozinha. O que é ruim pode piorar, porque depois do aumento, a Paraíba pode ficar desabastecida. Eu vou chamar a repórter Thaís Alencar, porque ela tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Thaís. Oi, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. Pois é, Karine, como você disse, a realidade é dura, mas a gente tem que trazer para cá até mesmo para deixar todo mundo bem informado. É o seguinte, viu? De acordo com o próprio presidente do Sinergás, a gente traz essas informações que a Paraíba e mais três estados já enfrentam aí os desabastecimentos em relação ao gás de cozinha, tá certo? E como eu disse, essa informação foi realmente confirmada, então, pelo Marcos Antônio Bezerra. E quais estados são esses? Aqui, Paraíba, Pernambuco também, estado vizinho, tem ainda Rio Grande do Norte e Ceará, tá certo? Eles, na verdade, esses estados, eles encontram sem estoque para o gás de cozinha. E adiante do aumento, né, que a gente já vinha falando desde ontem, aumentou a procura, né? Iniciou uma procura maior e aí a gente traz essa informação que houve ainda um atraso, né, na distribuidora, por conta de um navio cargueiro que seria responsável por reabastecer esses quatro estados. Então, por isso, essa informação que a gente traz é verídica e confirmada, inclusive, pelo presidente do Sinergás. Esses quatro estados do Nordeste, a gente repete aqui, tá? Nosso estado aqui na Paraíba, Pernambuco aqui do lado, Rio Grande do Norte também, estado vizinho, e Ceará já encontram aí problemas, né? São estados que encontram aí já o desabastecimento do gás de cozinha. A gente traz a informação que é devido realmente a um atraso do navio, que faria, então, a recarga desses... do gás de cozinha. E aí a piora acontece realmente no estado da Paraíba, porque é a única entre os quatro estados que não tem essa distribuidora realmente, que precisa esperar chegar para conseguir fazer a distribuição. Então, a gente fica aguardando a chegada. Lembrando que amanhã também tem o povo na TV, a gente atualiza e fica sabendo como é que está a situação desse navio para trazer essa informação ao vivo e em tempo real para quem está em casa. Lembrando que toda e qualquer notícia e informação também é atualizada a qualquer momento no nosso portal t5.com.br, viu, Karine? É contigo. Obrigada, Thais, pelas informações. Da mesma forma que muita gente foi para o posto de combustível ontem abaixo...